E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Após a veiculação na matéria sobre uma discussão no hospital na noite dessa terça-feira, um familiar da paciente que teria sido acusada de ameaça por uma médica no hospital entrou em contato com nossa redação. A familiar que pediu para não ter o nome divulgado disse que a médica atendeu muito mal a paciente. Ela relatou em nossa reportagem que ao chegar no hospital não havia ninguém aguardando para ser atendido e que a equipe de enfermagem atendeu muito bem e rapidamente a paciente que estava com problema de pressão e dores de cabeça. Segundo a familiar da paciente, a médica foi chamada pelas enfermeiras para atender a jovem, mas ela só apareceu 20 minutos depois. E ao chegar na sala de atendimento, a médica perguntou se o caso era de emergência do SAMU e ainda questionou se ela não sabia que médico dorme. O que teria gerado a discussão? A médica teria sido arrogante dizendo que o caso dela era de baixa complexidade e que o atendimento poderia ser realizado com até duas horas segundo a classificação. A familiar disse que mesmo com total desplicência da médica, a paciente foi atendida, medicada e liberada. Ela disse que pouco tempo depois do atendimento, o brigado militar chegou ao hospital, surpreendendo os familiares quando disseram ser uma ocorrência de ameaça. A familiar afirmou que não ameaçou a médica e que apenas ficou irritada pelo comportamento da profissional. A familiar disse ainda que deverá entrar com processo administrativo contra a médica pelo mau atendimento e que achou absurdo a brigada militar ter sido acionada para esse caso, tirando os policiais do seu trabalho. A familiar elogiou por diversas vezes o atendimento da equipe do hospital e ressaltou que o fato envolveu apenas a médica de plantão. As partes foram orientadas pela brigada militar que apenas efetuou o boletim de atendimento. Legenda Adriana Zanotto